E aí eu começo com uma pergunta para vocês, primeiro, desculpe, primeiro para o nosso convidado Francisco Tupi, como falar de amor nos games sem parecer novelão e como envolver os processos educacionais nos jogos sem que o game fique chato? Professor Francisco, a palavra é toda sua. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, Carl, aos colegas, os novos amigos que estou conhecendo hoje, a Ju, o Jaime, o Pedro que está ali na retaguarda, o pessoal que está na audiência que vai ver depois. Antes de mais nada, entender que o videogame é uma mídia, ele é um meio assim como o Shakespeare foi como um livro, como um folhetim quando foi publicado e como foi um teatro. E aí, toda vez que a gente fala nessa questão que o Carl falou de alteridade, quando a gente está à frente de alguma coisa, é um processo subjetivo. Então, na frente de uma tela, na frente de um jogo, na frente de uma conversa, na frente de um quadro em branco, se a gente for ver outras estéticas, outras mídias que propõem o vazio, existe uma expressão, um diálogo de consigo mesmo. Obviamente que surgiu essa fala, isso aí acho que também faz parte do processo democrático das pessoas falarem, a gente poder conversar e ter a ideia, discutir. É uma segunda fala, que eu não vou adjetivar, mas igual a questão do esporte, o que isso representa, o que isso deixa de representar. Então, isso vem numa cadeia e eu acho que a gente que está desse lado estudando, que a gente conhece, em vez da gente gritar e ofender ou qualquer coisa assim, é falar, não, vamos racionalizar o discurso. Desse lado tem isso, igual eu e o Carl em outras aventuras em câmaras de deputados por aí, que a gente já teve. Mas, né, isso vai fazer quase seus 15 anos, mas a questão é a seguinte, né? Primeiro é treinar esse olhar, isso faz parte da pedagogia, né? Isso faz parte dessa educação, né? Como que a gente lida com a mídia, seja com a televisão, como que a gente identifica o que é um comercial, né? Às vezes a gente vê uma propaganda, a gente não sabe o que que é. O que que aquela mensagem quer dizer? O que que está por trás daquela mensagem, né? Então, do mesmo jeito que um jogo de guerra, um jogo, seja ele qual for, ele pode ter uma mensagem ideológica, política, né? Igual o Reitano na Unesp, há alguns anos fez o TCC mostrando que o Mário era o modelo de guerra americano, que ele ia diminuindo os territórios do Bowser, né? Por que que ele não vai direto no Bowser? Não, ele vai pegando castelo por castelo, ele vai fechando a economia, ele vai fechando o local, até o Bowser não ter nada e enfrentar ele. Então, ali, sabe, você tem um jogo igual o banco imobiliário, que tá, ele tem toda uma história do capitalista, que pode ser uma crítica, que, sabe, pode ter uma interpretação, que aí depois vem o pai rico, o pai pobre e faz o cash flow, que é o jogo pra, o jogo de autoajuda, inclusive, né? Então, a questão é a seguinte, e exemplos, sim, de jogos que lidam com essa questão de, só que aí é um conhecimento que, talvez, da nossa parte ou da própria mídia, que precisam ser mais divulgados, ou, olha, precisa ser explorados, jogos que são simuladores de autismo, que quando você joga, você vê como que é a visão de um autismo, né? E a questão é que a mídia, ela está evoluindo, né? Simuladores de depressão, simuladores de refugiados, né? Que desenvolvem jogos, porque a hora que a gente entra nessa mídia interativa, que é o jogo, isso se torna motivador, e isso torna assunto, a gente aqui tá conversando, a gente pode falar por horas, né? De personagens e discutir. Então, aí, onde tem o diálogo, né? Tem a conversa e a questão é que a mídia, ela tá evoluindo. Então, o que era um jogo educativo há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, tipo um coelho sabido, né? Carmen Sandiego, o que a gente tem hoje com o Duolingo, com processos de gamificação, né? A própria evolução do tabuleiro, né? Do jogo do tabuleiro, que ele é um sistema, ele é uma dashboard, ele é um sistema de análise de dados, que você olha, que você interpreta, né? A própria compreensão que a humanidade tem do algoritmo, você tem plataformas abertas, gratuitas, como um scratch, que se você bater amor, você vai ver, você vai ter jogos indie, como um journey. Jogo com meus alunos! Perfeito! E tá vindo aí o scratch day, né? O dia mundial pra ensinar esse tipo de programação. Então, esse como é algo que tá sendo todo dia, nas startups, nas empresas, nas escolas, buscado, debatido, conversado, né, Carl? E eu acho que cabe muito a gente, né, que é o que o Drops de Jogos faz, né? É o que é feito com os nossos amigos acadêmicos, professores, que estão tentando trazer isso pro mercado, né? Porque tudo é uma briga de qualidade, né? Então, esse jogo educativo, a ideia é que o tempo vai passando e tudo isso vai se aprimorando. Inclusive, como essas mensagens, elas vão sendo aprimoradas, né?